Conta bancária, poupança e cartão magnético passaram a fazer parte da população da vida da população de baixa renda. Nos últimos cinco anos, dobrou o número de pessoas que passaram a ter conta corrente. O acesso a financiamento e crédito também aumentou entre as classes D e E. Os números são do relatório de inclusão financeira divulgado hoje pelo Banco Central. O relatório de inclusão financeira do Banco Central aponta que em todo o país, o número de contas correntes e de poupança aumentou de R$ 91 milhões para R$ 115 milhões, de dezembro de 2006 a dezembro de 2010. Um crescimento de 26%, enquanto a população brasileira cresceu apenas 6% no mesmo período. São pessoas que passaram a ter acesso a serviços bancários, principalmente poupança, conta corrente e cartão de crédito. É o caso da dona Francisca, que já foi empregada doméstica. Hoje, ela é uma artesã. Há três meses, abriu uma conta corrente no banco para depositar e movimentar o dinheiro do pequeno negócio. Ela tem um ateliê, onde faz bolsas e carteiras e, com a ajuda de duas amigas, também confecciona bonecas. Francisca chegou em Brasília há 20 anos. Veio do Maranhão. Depois de doméstica, virou montadora de bijuterias e, sozinha, aprendeu a fazer artesanato para ajudar o marido a sustentar os quatro filhos. Aos 43 anos, não esperava ter uma conta bancária, nem talão de cheque e nem cartão de crédito. Fez um curso de mulher empreendedora para administrar o próprio negócio. A inclusão financeira elevou a autoestima de Francisca. Me senti uma cidadã com possibilidade de crescimento, de ter renda para cuidar da minha família. Daqui para frente, é confiar em Deus, trabalhar e aumentar e colocar renda nessa conta para pagar as contas do mês. Entre a população de baixa renda que recebe até três salários mínimos, o número de pessoas que passaram a ter conta corrente dobrou nos últimos cinco anos. E foi também entre as classes D e E que as aquisições de cartões de crédito mais cresceram. Ainda segundo o Banco Central, mais de 68% do total de pontos de atendimento do sistema financeiro brasileiro são de correspondentes bancários. No Brasil, não há um único município que não tenha um correspondente bancário instalado. O relatório de inclusão financeira revela ainda que as regiões que oferecem mais acesso aos serviços bancários são Sudeste e Sul, seguidas do Centro-Oeste. O desafio agora é ampliar a inclusão financeira no Norte e Nordeste do país. A ideia deste fórum e da parceria que está sendo formada neste momento é que a gente possa fazer, que o Banco Central tenha condições de coordenar essa parceria de forma a enxergar com mais precisão quais as regiões precisam e que produtos precisam ser oferecidos a determinada classe da população. Então, o propósito é exatamente a partir de agora você mapear definitivamente o Brasil nesse processo. O relatório de inclusão financeira tem 128 páginas e foi publicado na íntegra no portal do Banco Central.